Futuro de Neymar no PSG está decidido! De acordo com o portal Futmercato, o novo diretor de futebol do PSG, Luiz Campos, já teria decidido vender Neymar na próxima janela de transferências. Há um preço estabelecido e poderemos ter uma novela Neymar se iniciando. E é dia de clássico rei na Copa do Brasil, o Fortaleza, que deixou a lanterna do Brasileirão na última rodada, recebe o Ceará, que não perde há 12 jogos. Detalhe, o Leão não vence o Vozão há quatro partidas. E no Clássico Paulista, também pela Copa do Brasil, o Corinthians recebe o Santos e o Timão não perde em casa há 15 jogos. Mas adivinha para quem foi a única derrota em Itaquera na temporada? Exatamente, para o Santos, quem leva melhor hoje? Quer mais, Diogão? Porque hoje também tem Atlético Mineiro e Flamengo. E o Galo chega confiante, né? Já que venceu justamente o Mengão no final de semana pelo Brasileirão por 2x0. Depois da atuação ruim, Dorival Júnior já adiantou que vai mexer no time.